O John Richard Locação de Imóveis é uma empresa que atua no ramo de aluguel de imóveis, solução de imobiliário como serviço. Onde a Lalamove entra nessa história são os valores, que para nós baixou muito custo. A opção de ter múltiplas paradas, eu posso fazer um roteiro, inclusive eu já fico sabendo quanto eu vou gastar, quanto vai custar esse frete diário para o carro que eu vou precisar. E quando nós temos também entregas maiores, onde nós precisamos também de carros auxiliares e carros maiores também, que ela não dispõe, para que a gente possa ser auxiliado nessa questão. Inclusive, se for só para uma pessoa que comece um negócio, até para uma pessoa física mesmo, que precisa de uma mudança. É um dispositivo muito prático para você usar de intuitivo também, você consegue trabalhar nele tranquilamente, sozinho até. Então, eu recomendo.